O Santos enfrentou o São Paulo pela rodada do Brasileirão. Destaque para a estreia do Soteldo. Santos começou pressionando a saída de bola do São Paulo e estava usando e abusando das jogadas aéreas. Soteldo já começava a se soltar nas quatro linhas e dá-lhe bola na área do São Paulo. Santos tentando abrir o placar. Miranda estava com dor no óleo. Soteldo estava até virando o rosto. Nesse jogo teve até tentativa de bicicleta, mas sem sucesso. Única opção que o São Paulo tinha eram as tentativas de chutes de fora da área. E não demorou muito para o Santos abrir o placar com uma bola aérea na área do São Paulo. O time do São Paulo até tentou, mas era barrado na zaga. E depois de uma entrada muito desleal do jogador do São Paulo, o tempo fechou feio. O time inteiro do Santos foi cobrar a entrada. Começou o empurra e empurra dos dois lados das equipes. O árbitro tenta conter os ânimos das equipes. Até o Bandeirinha entrou em campo na missão de separar. Mas infelizmente tem coisas que fogem do controle e de qualquer forma o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0.